Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu faço a poda nessa árvore aqui mais conhecida por nin indiano. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! Eu sou o Diego Rosa e seja muito bem-vindo ao canal Minha Rotina na Roça. Galera, o vídeo de hoje tá bem legal, sabe por quê? Hoje eu vou fazer uma poda nessa árvore aqui que eu acho linda, mais conhecida por nin indiano. E a Lambu teve que interromper o vídeo, hein galera? Olha que top! O nin indiano é originária da Índia e veio para o Brasil na década de 80. Dessa árvore aqui se aproveita quase tudo, as folhas, a madeira e o fruto. Tanto na área medicinal, para fazer inseticidas caseiros, quanto a pragas e insetos, cosméticos e etc. E ela também nos proporciona uma excelente sombra. A última vez que eu fiz a poda nesse nin indiano, eu fiz a poda somente por baixo dela. Dessa vez eu vou fazer a poda tanto por baixo quanto na lateral e em cima também. Então bora fazer a poda? Eu vou acelerar esse vídeo para ele não ficar muito longo e ficar bem dinâmico. E aí Eu vou acelerar esse vídeo para o Brasil na década de 80. Eu vou acelerar esse vídeo para o Brasil na década de 80. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Se você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo Deixe aí nos comentários abaixo Que eu vou gostar muito de ver Você sabe também algum outro tipo de benefício Que o Ninho Indiano nos proporciona? Deixe aí nos comentários também Que eu vou gostar muito de saber e estarei respondendo cada um de vocês Se você ainda não é inscrito no canal Eu te convido a se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para que você possa receber todo o conteúdo que eu faço aqui Em Minha Rotina na Roça Deixe seu like E compartilhe esse vídeo com seus amigos Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Fiquem todos com Deus E até um próximo vídeo Se Deus quiser